Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, esse momento é muito especial para toda a igreja do Senhor. Todos os templos estão fechados nessa hora, mas a igreja nunca fecha, a igreja está aberta. Porque nós somos igreja no templo, em casa, na rua, no trabalho, nós somos a igreja do Senhor. Se os irmãos seguirem as instruções que nós passamos via internet, esse poderá ser o culto mais assistido da DGO. Porque nós estamos aqui, nesse ambiente, e você está na sua casa. Não depende se você mora em Brasília, no Goiás, no Norte ou no Nordeste. Onde você estiver com a sua família, nós estamos juntos e juntos nós vamos cultuar a Deus. Como eu disse há poucos dias, nós vamos resgatar o culto doméstico, a oração nos nossos lares. Nós estamos aqui, com toda a DGO, em todo o campo, em todos os lugares, com cada membro nos seus devidos lares, prestando o nosso culto de adoração ao nosso Deus e ministrando a palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês o texto sagrado e eu vou pedir que vocês abram junto comigo a Bíblia no segundo livro de Samuel. E nós vamos ler no capítulo 24. E eu quero ler apenas do versículo 11 ao versículo 15. O texto da nossa reflexão será mais abrangente, mas esse bloco que nós vamos ler, que é muito importante. E o texto diz assim, Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor. Três coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Então disse Davi a Gade, Estou em grande angústia, porém, caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde amanhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram setenta mil homens do povo. Vamos ficar até aqui nesse texto. Amém. Oremos ao Senhor juntos. Querido Deus e amado Pai, porque estamos na Tua presença, estamos reunidos sim, conforme nós temos visto a situação da nossa nação, tem sido difícil de enfrentar, não só do Brasil, mas do mundo inteiro principalmente. Mas nós temos nos lembrado que no meio dessa nação, no meio desse mundo, tem a Tua igreja. E a Tua igreja agora está reunida em culto, em adoração, em oração, para Te buscar. Eu peço que a Tua bênção, Senhor, alcance nesse momento todos os lares. Que o Senhor proteja todas as nossas famílias, toda a igreja do Senhor, e que estenda a Tua mão sobre a nossa nação e sobre a humanidade, especialmente aqueles que estão na Tua presença buscando a Tua face. Sabemos que o Teu juízo está sobre nós. Mas o Senhor há de perdoar os nossos pecados, estender abundantemente a Tua misericórdia. Nós pedimos a nossa benção, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, tem uma grande lição para as nossas vidas. Parece que estamos enfrentando uma situação bem semelhante à que Davi enfrentou, lá no Antigo Testamento. Davi cometeu um erro diante de Deus. Parou um dia e pensou que estava um pouco independente. Achou que podia sobreviver com a força do seu exército. Foi preciso o Senhor lhe punir para ele cair em si e descobrir que toda a nossa esperança e toda a nossa força está em Deus. Parece que a humanidade atualmente vive um momento muito parecido. Os homens estão ficando cada vez mais auto-independentes, cada vez se sentindo mais fortes. E, de repente, um vírus está causando um dano terrível no mundo inteiro e a nossa nação é uma delas. Mas Davi seguiu um exemplo. O texto que nós lemos mostra que Deus deu a ele três chances. Escolhe. Três, sete anos de fome sobre a terra. Três meses na mão do inimigo sendo derrotado e fugindo dele. Ou três dias de peste. Davi refletiu e, como era um homem também sensível à vontade de Deus, ele disse, eu estou angustiado, mas eu não quero cair na mão do homem. Eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus tem muitas misericórdias. Então, o Senhor enviou a peste. E, num período muito curto aí, de menos de três dias, ano não tinha nem chegado, o final da praga já tinha morrido 70 mil homens naquela nação. Davi foi para os pés do Senhor e ele seguiu algumas coisas. E que, diante do quadro que Davi viveu e o quadro que nós vivemos hoje, eu acredito, piamente, que se nós seguirmos os passos que Davi seguiu, nós também seremos vitoriosos. O que está acontecendo no mundo, irmãos, não deixa de ser um juízo divino. É uma forma, uma maneira de Deus cobrar de nós as responsabilidades que nós temos. O mundo cada vez mais corrupto, fazendo todo tipo de imoralidade, tudo quanto é coisa errada. A igreja se tornando cada vez mais inerte, sem exercer o seu papel verdadeiro, sua responsabilidade. E, de repente, o Senhor nos coloca diante dessa situação para a nossa reflexão. E Davi é um exemplo para nós, porque Davi nos ensinou como chegar à vitória. E nós vamos seguir aqui, como sempre eu faço, dividindo em poucas partes para a gente poder acompanhar melhor. Nós vamos seguir três passos que Davi seguiu. O primeiro deles é, Davi reconheceu o próprio pecado diante de Deus. Eu pequei, eu cometi um erro grave, eu me arrependo, eu preciso que Deus me perdoe. Em segundo lugar, nós vamos observar, no decorrer da história, que Davi estava sujeito à disciplina do Senhor. Ele se humilhou, ele foi humilde para dizer, o Senhor é o Senhor que decide, mas eu imploro, cobra só de mim, não cobra do povo. Porque fui eu que pequei. E em terceiro lugar, ainda para a gente poder concluir a nossa reflexão naquele momento, é que Davi ofereceu sacrifício ao Senhor. Então, escute, se nós reconhecermos o próprio pecado, nos humilharmos diante de Deus e oferecermos sacrifício ao Senhor, o Senhor pode nos ouvir e nos livrar dessa peste. O que fez Davi? Qual é a maior dificuldade do ser humano hoje? Reconhecer o próprio pecado. A Bíblia diz que todos os homens são pecadores. A Bíblia diz que quem disse, João disse, que quem falar que não peca, isso já é um pecado, porque se disser que não mente, já é uma mentira. Nós somos pecadores. E quando nós cometemos algum erro de grave dano, nós precisamos chegar na frente do Senhor e dizer, Senhor, eu pequei. Lembra do filho pródigo? Ele saiu de casa, foi para a rua, gastou tudo que tinha e estragou a sua vida pelo mundo que ele escolheu. Mas quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do pai e disse, eu pequei perante Deus, diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas estou aqui arrependido. Eu imploro teu perdão. Queridos, veja o que diz 2 Cronos, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí estão os pecados. Então o Senhor diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Nós pecamos. A igreja não peca só por ações, a igreja peca por omissões, por deixar de cumprir nossos deveres, por deixar de exercer nosso papel na sociedade, por deixar de orar. Olha, veja o que está acontecendo agora. Todo mundo está na sua casa. Nós temos falado sempre nos púlpitos. Cadê os cultos familiares? Cadê as orações que fazíamos em casa? O fim do dia? O início do dia? Aquele momento que nós tínhamos pai, mãe, filhos, unidos na presença de Deus. Cadê isso? Nós não tínhamos mais tempo nem para falar com os nossos filhos. E o Senhor está nos colocando dentro de casa. O Senhor está impondo a nós a sua vontade. Hoje, eu estou aqui nesse púlpito por uma circunstância, mas porque eu quero chegar na casa de vocês, junto com vocês. Mas todas as famílias estão em casa. Todas as famílias estão orando juntos. E todo mundo está reconhecendo que nós pecamos. Que nós omitimos muitas coisas. Que nós poderíamos dar vazão. Que nós poderíamos insistir. E o Senhor está requerendo de nós. A igreja e o mundo têm pecado e o Senhor tem cobrado de nós. Cada ação dessas que nós temos feito. Davi se arrependeu e disse, eu me arrependo. Senhor, eu pequei. Eu não devia ter confiado só em mim. Eu peço que o Senhor me perdoe, me ajude. E o Senhor ouviu e mandou o profeta na sua casa. O profeta, ele colocou a sentença e disse, olha, você escolhe. Ele escolheu a peste. Ele escolheu três dias na mão de Deus. Foi uma escolha sábia, porque ele sabia que se clamasse ao Senhor, ele poderia alcançar misericórdia. Mas a peste veio com muita fúria. Três dias na mão de Deus. A peste é uma doença, como um vírus como esse, que se espalha de pessoa para pessoa em questão de dias, centenas, dezenas, milhares de pessoas podem morrer. E isso aconteceu lá em Israel, nesse contexto. Mas Davi foi para a presença do Senhor clamar. Senhor, tem misericórdia. O texto sugere que Davi viu o anjo de Deus com a mão estendida, pronta para destruir a cidade. Ele disse, Senhor, tenha compaixão de mim. Fui eu que pequei. Eu reconheço que eu sou falho. Essas ovelhas não fizeram nada. Me ajude. Cobra de mim. Acaba comigo. E o Senhor, então, atendeu o seu clamor, porque viu que ele realmente estava sendo sincero no seu arrependimento. Queridos, tem umas coisas que nós fazemos a vida inteira e que nós não queremos aceitar a disciplina de Deus. Quando nós colocamos um filho de castigo, ele vai para lá, mas não vai de boa vontade. Se a gente disser para ele, olha, você vai ficar sem ver televisão a semana toda. Você vai ficar trancado no quarto ali, sem poder passar o dia junto com os outros. Você vai ficar de joelhos ali, como a gente fazia quando era criança. Nós achamos isso muito difícil. Uma criança acha isso muito difícil. Mas, às vezes, Deus está nos colocando de castigo. E o que nós temos que fazer? Aceitar a disciplina de Deus e dizer, Senhor, faz o que o Senhor tem que fazer. Diz o que o Senhor tem que dizer. Mas tenha misericórdia de nós. Nós imploramos. Nós buscamos. Nós nos arrependemos. Perdoa a tua igreja. Perdoa o teu povo. Tenha compaixão das nossas vidas. Estende a tua mão. O Senhor tem poder para fazer esse vírus enfraquecer ainda hoje. O Senhor tem poder para matá-lo ainda hoje. Ele vai ficar muito inferior a um resfriado qualquer ou até desaparecer 100%. O Senhor tem esse poder. Porque Ele tira na hora que Ele bem quiser. Mas o povo de Deus precisa clamar, orar, se converter, se arrepender para que o Senhor estenda a sua mão de misericórdia sobre nós. E isso significa também aceitar a disciplina de Deus. Senhor, faz o que o Senhor bem quiser. Porque o Senhor é dono de tudo. É dono de mim, inclusive. Mas eu peço a tua misericórdia. E o Senhor, então, agiu conforme o clamor de Davi. Parou o anjo. Chega. Pare. Chamou o profeta de novo e de volta lá no Davi. Disse para ele que eu quero mais uma coisa. A peste continua rolando. A praga continua. Davi está seguindo passo a passo o caminho da sua vitória. Ele já reconheceu o seu pecado. Ele já aceitou a disciplina de Deus. Mas falta uma coisa agora. O Senhor quer uma oferta sincera. O Senhor quer um culto verdadeiro. E então ele foi, conforme a orientação de Deus, lá na casa de Araúna, o Jebuseu. Lembra que os Jebuseus eram os povos que habitavam anteriormente na terra e que ainda estavam sob sua propriedade. Mas Davi tinha domínio sobre ele. Quando Davi disse assim, eu vim aqui para pedir a tua elia, comprar a tua elia, para fazer um altar ao Senhor, porque nós precisamos parar com essa praga que está sobre nós. O Araúna disse, não, a terra pode ficar com ela. A elia é tua e ainda pode pegar os bois que estão aí e o material que precisar. É tudo na tua mão. Mas Davi não aceitou. Por quê? Porque é o meu culto. É o meu altar. Eu não quero oferecer ao meu Deus uma coisa que não me custe nada. Eu quero comprar por tudo. Eu quero pagar por tudo. Irmão, sabe de uma coisa que eu sempre digo? Que ofertar ao Senhor é um ato de culto. Pode observar que quando nós oferecemos a Deus aquilo que nós temos, o Senhor estende a sua mão de misericórdia. E Davi comprou a elia de Araúna, pagou os bois, os 50 ciclos de prata, e ofereceu e construiu um altar ao Senhor. Queridos, a vida precisa ser estabelecida com o altar de adoração. Abraão elegiu o altar. Isaac, Jacó, os patriarcas, os homens de Deus no Antigo Testamento, todos eles levantaram altares para servir ao Senhor. E Davi, então, edificou naquele dia um altar para adorar a Deus e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Nós estamos aqui e nós precisamos ofertar. Mas você sabe qual é a melhor oferta que podemos oferecer ao nosso Deus? É o nosso culto. É a nossa sincera adoração. É o nosso compromisso de gratidão a Deus. A oferta era uma gratidão. Então, vamos ofertar ao Senhor com gratidão. Senhor, tudo que eu tenho é Teu. Minha vida é Tua. Meu tempo é Teu. Nós achamos que o tempo era... Quantas vezes nós buscamos a Deus e dizemos, não temos tempo, não vou à igreja porque não tenho tempo, não visito o irmão porque não tenho tempo, não oro a Deus porque não tenho tempo, não leio a Bíblia porque não tenho tempo. E agora você tem tempo até para contar um pacote de 5 quilos de arroz se for preciso. Quantos grãos tem? Tempo está sobrando. Gaste esse tempo para cultuar o Deus que é digno de toda honra e de toda glória. E então nós seremos vitoriosos. Porque o Senhor confirma a Sua palavra. Se nós buscarmos, se nós orarmos, se nós nos convertermos nos maus caminhos, então Ele ouve as nossas orações. Ele nos perdoa os pecados e Ele nos sara, Senhor. O Senhor é a nossa cura, meus irmãos. O Senhor é um milagre que pode curar as nossas dores. E expelir de uma vez por todas esse vírus. Porque Ele é o Deus que sara. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Curve a sua cabeça, ore a Deus, entregue tua vida para Jesus agora, se renda a Ele, confesse que você pecou, aceite a disciplina, ofereça a Ele a tua oferta de gratidão e confie na ação de Deus. Ele tem perdão para todos nós. E a sua graça está sobre todos nós. E agradeça-se, Senhor. Obrigado, porque temos tempo para te adorar. Louvado seja o seu nome. Amém. Curve a sua cabeça e vamos orar. Amado Senhor, nós estamos aqui na tua presença. E fomos ensinados a agradecer a ti nos bons e nos maus momentos. Nós estamos, inclusive, agradecendo. Porque mesmo no meio de todas as crises, o Senhor nunca tem deixado o seu povo sozinho. Aqui estamos juntos, nos nossos lares. Estamos fazendo o culto do lar. Estamos orando a ti, cultuando o teu nome, cantando louvores. Somos famílias que servem a ti. Somos igrejas estabelecidas dentro das nossas casas, mas sem nunca se esquecer de que tu és o nosso Deus. Querido Pai, nós pedimos que a tua mão se estenda sobre todos nós. Que alcance todas as nossas famílias e dispense sobre nós toda a tua bênção. para a glória do teu nome. No nome de teu Filho Jesus. Abençoa a tua igreja. Amém. Agora, meus irmãos, aí na descrição, onde você pode fazer comentários ou dizer alguma coisa, você pode pedir oração, você pode, se você aceitou Jesus ou precisa de oração, faça o seu pedido, coloque seu nome, sua idade, seu telefone, ou você pode contactar também pelo WhatsApp da igreja, que é o 3384-1013. Se você entrar em contato, peça oração, peça ajuda. Nós temos uma equipe disponível para interagir com você e orar junto com você, porque esse é o momento de oração. Eu quero lembrar também uma coisa para os irmãos. Eu falei num videozinho interno entre os nossos grupos, que nós devemos orar de três em três horas. Eu continuo fazendo esse apelo, querido. Durante todo esse período que nós estamos em casa, na crise, eu quero a igreja orando seis da manhã, nove da manhã, meio-dia, três da tarde, dezoito horas, vinte e uma, zero horas, três da madrugada. Vamos orar de três em três horas. Não importa se você vai orar dez minutos, quinze minutos, vinte minutos. Faça uma oração ao Senhor nesse período. Durante todo o período, a DGO, de três em três horas, está na presença de Deus, clamando pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.